Hey guys, how are you? That's me, Tietchan Elton. Passando aqui para avisar vocês, começa hoje a nossa primeira atividade do segundo período. Vai lá, faz a atividade mais antes, não esquece de assistir o vídeo-aula, tá bom? Feito pelo seu professor com muito carinho e dedicação, assiste a vídeo-aula, faz aquela anotação, tá bom? Dos conteúdos que você tem mais articulado, gostaria de fazer perguntas ao professor. Então, assiste o vídeo, depois vai lá, faz a atividade, tá bom? Não esquece disso, começa hoje, tá? A primeira atividade do segundo período. Eu tô por aqui estudando, tá bom? Então, faça o mesmo, não deixe para depois.